Salve rapaziada, ó, bem-vindo a mais um vídeo, tem bastante gente reclamando aí com o áudio, porque o salão da época, né, mas a gente não teve tempo de ir atrás do microfone, eu não sei nem como que faz pra pôr o microfone aí, esse negócio, não sei, rapaz, o negócio é montar a moto, bagulho de gravar vídeo aí e você falar. Ó, gente, galera, a gente vai trazer uma novidade aqui agora, o Salto Giro tem, tem escapamento agora pra venda, tá, galera, ó, esse vaselitinho aí, lançamento, acho que deve ter alguém aqui, já deve conhecer o escape, mas tá entrando no mercado agora pra concorrer aí, vai, o escape vai concorrer aí com os fortes, né, com KS, com SWK, vai concorrer pro Dory, mais qual? Que mais? Léo Vinci. Léo Vinci, então vai concorrer com esses escapes aí, então a gente trouxe esse vídeo aqui pra ver esse escapamento é bom, pra ver o barulho, se presta ou não presta. O CERDA tem um dinamômetro, mas a gente não tem dinamômetro, então a gente vai, o nosso dinamômetro é ali, ó, vai comprar um. Ali, ó, o dinamômetro é ali, ó, na rua ali, ó, semana que vem ele vai chegar um, galera. Ô, louco, e era bom mesmo, semana que vem chegou o dinamômetro. Então, galera, a gente vai mostrar aqui primeiro aqui, o seu corrente forte que a gente usa aqui, que é, ó, o KS, tá, galera, ó, esse KS aqui, ó, é um modelo novo, ó. Tá na moto de um cliente aqui, tá, KS, modelo novo aí, ó. O KS é o escapamento aí, eu acho que é um dos mais vendidos aí, né, o Dory, o KS, então todo mundo já conhece aí. Mostra pro KS, esse aqui é o KS Cupina. Tudo sujo. Vem cá, tá com o teste na moda do Pina. É, tá chovendo, né. Esse KS tudo sujo, ó, ó, 7 Cupina, ó. Esse daqui, galera, é o modelo antigo, tá. Esse aqui é o escapamento inteiro de inox, ó, deve pesar na faixa de um... Mano, ó, se pede um dedinho, deve pesar umas 500 gramas. Que pesado é isso que tem umas 500 gramas aqui, das gramas? Hã? E aí? Ah, porque a moto do Caboclo é remapiada, né, moleque? Vem cá que serve isso aqui, galera, ó. É pra remapiada, é pra pôr a sonda aí. Então, galera, então a gente vai fazer esse momento aqui, forte, concorrente novo aí, então o alto giro vai ser aí a revendedora, acho que é a primeira revendedora do Scap que vai ter aí, né. Bom, eu tô vendo a pontinha dele ali, ó. É, vai ser a revendedora oficial aí do Scap aí, certo? Então vai ter uma loja pra vender o Scap aqui, logo mais vai ter no Mercado Livre, por enquanto ainda não tem, mas logo mais a gente vai fazer no Mercado Livre. Vamos ver como vai ser as vendas aqui na loja e ver se os clientes vão gostar ou não vai, né. Pega o Scap lá, filha, fala aí pra mostrar, então. O primeiro teste vai ser feito agora. A gente colocou ele na motinha original aqui já, só pra ouvir o barulho, né, que a moto do Pina não tava aqui. Ó. Ele tá meio sujo porque a gente já colocou na moto e ficou andando ali já, andou ontem o dia inteiro aí, calma. De lei, galera. Então acabou dando uma sujada, entendeu? Então, galera, o escapamento é esse, ó, o escapamento 969 aí, do nosso amigo Juliano aí, ó. Juliano, né. Que leal. Né? Olha o gostoso da curva, galera, ó. A curva vem, então vamos fazer uma comparação aqui, que é o que a gente tem. Ah, tem um Dória aqui pra comparar também, pera aí. Tem um Dória, né. Tem um Dória também. Tem tudo que tem, galera, aqui. A curva dele é mais grossa que toda, galera, ó. Você vê que tem um negócio pra abrir aqui, né, ó. Como que é que faz isso aqui? O que é esse Dória aqui? Do Jorge. Do Jorge. É o Dória? Então tá aqui, galera, ó. A gente tá com os escapamentos aqui, é o mais forte do mercado aí em concorrência, né, que é o escapamento aí. Dória, ó. E o escapamento KS. Então, entrou aí com o 969, que vai ser o concorrente que vai vir forte também. E aqui não. Esse daqui, ó, o KS é antigo. Esse daqui é o KS já modelo novo. O que mudou pro KS modelo novo? Eu creio que mudou só aqui, só. E aqui é o escapamento do Dória, galera, ó. Então a gente tem esses três escapos aqui agora. Então vamos mostrar. Vamos falar um pouquinho de carga aí, Fido, ó. Vamos mostrar, é... Vamos começar aí por... Acabamento, escapamento. Vamos começar o acabamento, ó. O Dória, ó. Vocês podem ver que o Dória, ó. Aqui, ó, pode ver que tem uma marquinha, tipo... Não sei se foi marca de solda. Não é de calando, irmão. Eu não sei. Aqui tem uma solda. Aqui tem outra solda. Tá vendo, ó? Aqui é rebitado. O Dória é um escapamento bonito, bem acabado mesmo, ó. Certo? Então tá aqui o Dória. Vou mostrar o KS, vou mostrar o modelo novo aqui, ó. Ó, certo? Segue aqui também, ó. Você sente que... Tipo, não sei se foi soldado. Aqui você sente também um pouquinho, ó. Uns carocinhos aqui. Você sente aqui, ó. Solda aqui. Solda aqui. E solda... Mais duas soldas aqui de novo, ó. E... Só que aqui já é rebite. Não é tão acabado igual o Dória lá, ó. Tá vendo? Você vê já mais umas marcas aqui, ó. Esse escapamento aqui é novo, ó. Mas... Não tem nem o que falar. Esse escapamento aí é top. Agora vamos pro nosso... 9,69 aqui, ó. Esse escapamento que vai entrar na concorrência forte, galera. Não só em desempenho, como em acabamento. Olha o acabamento, ó. Olha aqui. Filézinho. Bonitinho, ó. Onde vai a borboletinha aqui, ó. A castanhinha. Filé. Ó. Pode ver que não tem solda, tá? Você nem caroço sente, ó. Não tem caroço, ó. Não tem caroço. Tá vendo, galera? Aqui tem uma soldinha. Certo? E aqui não tem mais solda, galera. Esse escap aqui, galera. Esse escap aqui ele fez pra mim, tá? Esse escap aqui. Ele mandou pra mim, tá divulgando. Então eu só tenho esse modelo aqui. Só que esse foi feito pra mim. E pra mim veio desmontado, tá, galera? Veio uma opção ali de desmontar. Pode ver que esse escapamento desmonta, ó. Olha o tamanho do furaco, galera. Olha o tamanho do furaco, ó. Ixi, mano. Olha o tamanho aí, ó. Ele desmonta, galera, tá? Então, galera, não vai ser vendido assim, desmontado. Ele vai ser vendido normal, tá? Ele vai ser vendido igual os outros ali, soldado. Então, aqui vai ter uma solda, galera, ó. Pra vocês verem aqui de novo, ó. Então, aqui vai ter solda, tá, galera? Não vai vir assim, ó. Não adianta nem pedir, porque não vai vir assim. Dá mais trampo, é mais complicado. Às vezes pode acontecer do cara deixar a braçadeira escapar aqui e dar um BO aí, entendeu? E começar a ficar afogado. O acabamento, né, ó. É. Ah, eu vou falar do acabamento da ponteira também, ó. É bem acabado, tá? O acabamento, ó, tá mais bonita que o KS. Ela tá bem... Ela tá batendo pau a pau com o Dória aí. Mostra o Dória aí, Pino. Mostra o Dória aí. Ó o acabamento, ó. Tá, ó. Tá bem bacana mesmo, perto do KS aqui, ó. O KS já é um negócio assim, mas... É com menos acabamento aqui, né, ó. Certo? Aqui já tá um acabamento mais... Filé. Entendeu, ó. Ó. Aí, o acabamento tá aqui, né, galera. A curva dele aqui é um pouco diferente aqui, ó. Segura aqui, Pino. Isso acaba assim, ó. Vou mostrar aqui o KS aqui, ó. Ó, a curva aqui é mais alongada, tá vendo, ó. Aqui já desce mais quebrando. Aqui tem um pouquinho mais... Mais longo aqui, ó. Então, se for ver aqui, é um pouco mais longo, ó. Depois ela já desce aqui. Entendeu? Então, isso aqui também influencia no... No desenvolvimento do motor. Então, tá aqui a comparação, galera. Então, não sei se tem gente que conhece esse escape aqui, mas a outro giro aí vai ser um revendedor da 969. O escapamento também leve, ó. Pode ver aqui, ó. É... Na questão de peso ali, o peso é o mesmo dos três escapamentos. Não muda. É... Escapamento inteiro de inox, ó. Boca inteiro de inox. Então, a única diferença que ele tem também aqui, galera. Que o KS, né, é meio achatado de assim. O dólar, ele é meio quadriculado, né. E aqui, ele é redondo, ó. É redondo. Então, às vezes pode ter gente que vai... Às vezes preferir aquele modelo ali. Mas é escapamento, é filé também. Então, vamos ao que interessa, que é testar, ver o barulho dele, né, Pinão? Testar na moto do Pinão. É uma motinha que o mundo conhece aí. Um motorzinho de 190, né. Bupina remapeada. A gente vai pôr agora pra testar aí o 969. Quem quiser a compra, fazer o pedido desse escapamento aqui, ó. Tem os contatos aqui embaixo. Só entrar, vir aqui na loja aqui. A gente faz o pedido. E quem quiser vir aqui na loja também. Só vir aqui, a gente já faz o pedido. Por enquanto, não temos conta entrega. Mas, logo mais, vai ter pelo menos uns dois modelinhos de cada moto aí. Conta entrega aí. E a gente tá... Tá revendendo aí. Beleza, galera? Então, vamos... O que interessa aqui é testar o escape. Tchau, tchau, tchau. E aí, rapaziada, ó. Se eu nem tinha colocado no lugar, tá meio sujo aqui, porque, né, as mãos pretas aqui... Não dá nada, a moto tá brilhante. Então, vamos aí. Vamos aí, para o que todo mundo interessa, o que todo mundo gosta. É o barulho. Puxa, mano. Não acende o dinheiro também, não? Essa é a maçã, filho. Não, não. Não, não. Não, 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 galera. O que todo mundo é bonito, não é? Galera. Ai, filho. Ó, vamos fazer isso aí. Esse daqui, ó, ele é de encaixar, né? É de encaixar, né? Com o outro, galera, que vai vir, vai ser soldado aqui, né? Não vai ter o encaixe aqui. O que vocês querem, tá ligado, tá ligado? Foi embora o bagunça ainda mesmo. Ó, a gente não dá uma olhadinha de gira. Nota que minha moto não tem limite. Corta. Não corta. Não dá uma olhadinha de gira e que corre o risco de... Atropelar. O que aconteceu é que você olha que o luminal do outro motor Olha um pedaço na cara de alguém Mas não dá pra se concentrar com o subiu O subiu que ele tá subindo Não dá pra ver Só que tá vazando aqui Tá vazando não Agora o resultado é andar na rua Vê se na rua e lá ele não puder mesmo Vou ter meu capacete Vamos aqui não Vamos lá 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 Assim o barulho é bem levin Ó Ó Não dá pra filmar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não dá pra filmar muito galera Tem muito carro Não dá pra filmar galera Tem muito carro Não dá pra filmar galera Tem muito carro mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai da hora Ó Ó Ó Aqui galera Aqui tem pressão viu Não tem pressão Não tem pressão pra subir ao babelho Ó Ó É o seguinte ó Andando na moto assim É Não dá pra gente ter resultado O certo é ter um dinamômetro aqui Pra gente estar vendo o resultado aí Pode ser né Mas assim A injeção de força de baixo De alto assim Andando na rua aqui Parece que tipo assim É maior pau ali do KS né Não tem muita diferença O certo mesmo é testar que é tipo assim na rodovia mesmo E vem velocidade final mesmo Se ele vai aumentar Você vai ganhar né Ou você vai perder Então Mas tipo assim Não tem o que falar O estravamento é bom É gratamente assim Mesma coisa né Mesma coisa mano Não tem como falar assim Que ele é melhor que o KS Ele deve afinar bonito hein E melhor que o Dory Ou falar que é pior Entendeu Então tipo assim É igual eu falei É um concorrente Pra tá brigando pros grandes aí Então não tem como assim O cara tirar o KS ou o Dory Colocar um estravamento desse E falar que a moto dele ficou amarrada Ou ficou mais fraca entendeu É melhor que o Fortuna E um G-Moto Tri-Oval Que é um estravamento assim Intermediado Simples Simples em Em tudo né Incluso-benefício Em tudo Que é um estravamento já de ferro É lógico que ele é muito mais superior Entendeu Mas ele entrou aqui na briga Não só pra bater O desempenho Mas tipo assim A briga certa Que ele vai entrar aqui Em preço né Pode ser feito Que o preço A gente vai conseguir Um preço mais Mais baixo aí Que o Dory E o KS Entendeu Vamos ver então Desligar a máquina lá A gente trouxe aqui Só pra estar estudando agora Esse escapamento A gente vai deixar Vai fazer mais vídeos Falando Esse formamento aqui Já fiquei investindo pra mim Então esse formamento aqui Praticamente já é meu É dele Eu vou usar ele na minha moto E a gente vai vir falando mais E mais Esse escapamento aqui E esse O resultado dele Eu tenho um KS Todo mundo sabe que eu tenho um KS E agora tem 9,69 Então eu vou estar andando aí Testando os dois escapamentos Em diversas motos E vem mais Em outros vídeos falando um pouco mais aí Pra não ficar um vídeo muito longo A gente fez isso Pra vocês ouvir o barulho E testar o escape O barulho dele É praticamente a mesma coisa É igual Esse escapamento aqui Ele tá aqui Partido né Que veio pra mim assim Mas os outros modelos Não vai vir assim Tá galera Vai ser um modelo já Normal inteiro Não vai ser assim Pra despedaçar ele Assim de volta dele Então é isso aí Se vocês gostaram Deixa o like Quem conhece o escapamento Deixa o comentário Se você usou Um escapamento Desse Deixa o comentário Aqui embaixo E ver o que vocês acharam aí Quem quiser o escapamento Vai estar disponível Aqui na loja Tá É só dar um Um toque aí Ou vir aqui na loja E a gente vai Tá negociando aí Passando pra nós Dois escapamentos Por enquanto Só vai ter na cor preta Mas logo lá Vai ter aí De várias coisas Beleza? Então é isso Deixa o like Se inscreve no canal Meu e no canal do Pina também Isso aí galera E até o próximo É nóis É nóis Tchau 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 Tchau